Oi pessoal, meu nome é Paola, vim aqui novamente compartilhar com vocês mais um bug que eu descobri aí fuçando nos sites, né, e alguns fóruns que eu sempre tô por dentro aí. O último bug que eu compartilhei aqui deu muito certo, muita gente conseguiu faturar, fiquei muito feliz de conseguir ajudar vocês de alguma forma, né, e resolvi gravar mais um bug pra vocês também, que deu certo pra mim, e eu espero que ajude vocês de alguma forma aí a conseguir fazer uma grana extra, tá bom? Antes de eu revelar, já curte esse vídeo aqui pra você me ajudar, se inscreve no canal também, e sempre que vocês derem um like aí, esses vídeos vão subindo, e de alguma forma eles ajudam vocês a sempre ter visualizações aí das minhas dicas, beleza? Bom, pra começar, gente, eu gosto sempre de deixar aqui, né, do ladinho, o método funcionando pra vocês verem, né, como que é real mesmo, tá bom? Esse aqui é o do Fortuna e Mouse, tá? O jogo do ratinho dos lotes, bem conhecidinho também, muita gente joga e consegue faturar uma grana legal, mas basicamente, tá, a gente vamos bugar o jogo, né, e fazer o ratinho aí, forçar ele, né, soltar algum bônus de alguma forma. Testei em três casas, tá, mas a que funcionou de verdade mesmo, foi essa aqui que eu vou deixar o link pra vocês na descrição também, tá bom? Vou deixar o comentário fixado, e aí evita dispersar dinheiro, né, e já faz logo aí nas casas certas, porque também não adianta a gente ficar testando, 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 e não dá certo em algumas das casas, tá bom? Essa foi a que eu testei, deu super certo, então eu vou compartilhar com vocês. Agora, sobre o bug, você vai fazer seis entradas, tá bom? Então, intercalando aí entre um manual e uma automática, se ele não liberar o bônus, gente, você vai fazer mais dez vezes manual, tá bom? E dez vezes automático também. Só que agora, você vai clicar várias vezes, tá? Bem no meio dele mesmo, assim, vai clicando ali, onde tem tipo uma lâmpadazinha, tá? Você clica várias vezes enquanto ele tá girando, tá? E, assim, bem provável, tá? Que ele libere o bônus máximo aí. Aproveita, gente, aproveita enquanto tá funcionando. Eu tô fazendo esse método já tem aí umas semaninhas, tá? Então, decidi compartilhar agora porque é o primeiro teste pra poder passar pra vocês se realmente funcionou, tá bom? Então, aproveita qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, se quiser mandar aqui nos comentários, eu sempre tô respondendo, sempre tô na ativa aqui, vendo e interagindo com vocês, tá bom? Um beijo e até mais!